Vem aí! Tóquio Café Show e Conference, a principal feira do mercado de café, alimentos e serviços do Japão. O evento será realizado nos dias 3, 4 e 5 de julho, no Pacífico Yokohama, e contará com a participação de empresas especializadas em alimentos, equipamentos e serviços ligadas ao segmento de café. O Brazilian Business Group, BBG Asia, convida todos vocês aqui do Brasil a visitarem o Pavilhão do Brasil no Tóquio Café Show e Conference, um espaço reservado especialmente para expositores brasileiros. É uma excelente oportunidade para vocês, empresários, atacadistas, varejistas e distribuidores que pretendem entrar com seus produtos no mercado japonês ou buscar informações e novidades no setor. Sejam bem-vindos a tomar um cafezinho na Brazilian Business Group, BBG Asia.